Música Aqui na cozinha eu ensino a fazer uma torta de maracujá. E pra base da torta você vai precisar de 3 ovos inteiros. Como essa torta vai pra geladeira, é importantíssimo ela não ter manteiga, porque isso faz com que a massa não fique dura. Ela vai continuar fofinha mesmo estando gelada. 3 colheres de sopa de açúcar. Quando a massa tiver crescido bastante e ficado com essa cor bem esbranquiçada, é que tá na hora de colocar a farinha. 3 colheres de sopa de farinha de trigo. E agora ela vai ficar uns 20 minutinhos no forno a 180 graus. Música Agora eu vou fazer o creme da torta. Inclusive se você quiser, você não precisa nem fazer a base. Você pode colocar o creme diretamente num pote, deixar no freezer e comer como se fosse um sorvete. Fica uma delícia. Pra fazer o creme você vai precisar de 500 gramas de chocolate branco derretido. Música Eu vou bater um pouquinho esse chocolate antes de colocar o suco de maracujá. E eu vou usar raquete, porque eu não preciso encher esse creme de ar. Eu só quero que ele fique bem cremoso. Música Aqui tem o suco de um maracujá grande, batido com as sementes. E é importante que ele esteja em temperatura ambiente, pra ele não dar um choque térmico no chocolate. Música Olha só como o chocolate cresceu bastante. Música Eu vou reservar esse creme de chocolate, porque agora eu vou bater o chantilly. Meio litro de creme de leite fresco. Música Vou misturar a metade do chantilly no creme de chocolate. Música Agora eu coloquei a outra metade do chantilly e vai ser ela que vai ser a responsável por deixar esse creme bem fofinho. Então a gente tem que fazer isso com muito carinho. Música Chegou a hora da montagem. Eu vou colocar esse acetato em volta da minha massa, pra me ajudar a desenformar mais fácil. Ela é uma massa bem flexível, não fica com medo de pegar não. Música Agora vai ficar na geladeira por pelo menos oito horas. Música E pra finalizar eu fiz uma calda com a polpa do maracujá, um pouquinho de açúcar e água. Levei ao fogo, deixei o açúcar dissolver e ela ficou pronta. Música Missão cumprida por aqui. Música Música Música